Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, ele fica mais forte, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais vídeos, mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? E hoje tu tá chegando aqui num dia especial, porque é um dia de resolução de questão, é um dia de revisão, vamos se ligar nessa questão de histologia animal, Vê o que ela diz, é constituído por células uninucleadas, que possuem núcleos centrais, em seu citoplasma encontramos miofibrilas, formando os discos claros e escuros, para formar o tecido essas células se colocam em continuidade, umas com as outras, sendo que a adesão entre elas, feita pelos discos intercalares, apresentam contrações rápidas e involuntárias. Essa descrição do tecido é, galera, é o seguinte, vê, imagina que você não sabe nada de tecido, mas na última linha da questão, tu pode observar comigo aí que ele tá falando assim, ó, contrações rápidas e involuntárias. Olha, se fala de contração, tu já sabe que contração é característica do tecido muscular. Lembrem que quando a gente trabalha com os tecidos animais, os tecidos animais são divididos em quatro grupos, os epiteliais, os conjuntivos, os musculares e os nervosos. Aí o que que acontece? Quando a gente fala de contração, a contração é uma característica específica dos tecidos musculares, beleza? Então você já sabe que essa questão é de tecido muscular, aí tu já corta a letra A, letra B, beleza? Sobra, C, D e E pra marcar. Mas aí ele tá dizendo o seguinte, as células são uninucleadas. Quando você diz que as células são uninucleadas, vocês concordam comigo que é porque as células só têm, ó, um núcleo. Se as células só têm um núcleo, então vocês já sabem que isso vai ser ou estriado cardíaco, que é a musculatura do coração que a gente chama de miocárdio, ou, presta atenção, ou o tecido E, ou o tecido muscular não estriado ou liso. Lembrem que se a célula só tem um núcleo, não pode ser tecido muscular estriado esquelético. Então vocês cortariam letra E. Porque quando a gente trabalha com a musculatura esquelética, a musculatura estriada esquelética, as células dessa musculatura, que também são chamadas de fibras, lembrem que célula de músculo é uma célula alongada, por isso que é chamada de fibra, a célula esquelética é polinucleada e os núcleos são periféricos, não são centrais. Então vocês cortariam letra E, beleza? Mas ele tá dizendo assim, ó, que você vai ter discos claros e escuros. Ora, se você tem discos claros e discos escuros, isso é típico de musculatura estriada. Isso é típico de musculatura estriada. Ora, só sobrou C e D pra tu marcar. Tu já sabe que é uma musculatura estriada e tu sabe que não é uma musculatura estriada, que não é uma musculatura lisa e nem uma estriada esquelética, então o gabarito dessa questão, ó, só pode ser gabarito letra C. O gabarito dessa questão é gabarito letra C, beleza? Tecido muscular estriado cardíaco. E lembrem, tá? Quando a gente pega essa classificação dos tecidos musculares, lembrem que nós vamos ter três tipos. O tecido muscular estriado esquelético, em que as suas fibras são polinucleadas e os núcleos são periféricos, tem contração rápida e voluntária. Lembrem que a musculatura estriada cardíaca ou miocárdio, como ele falou nessa questão, lembrem que as células, ou seja, a fibra, ela é estriada, mas ela é mononucleada, vai ter um núcleo centralizado. E um detalhe, a contração, como fala na questão, é uma contração rápida e involuntária. Lembrem que quando a gente diz que é involuntária, é porque a gente não coordena. E um músculo não estriado ou músculo liso, as suas fibras vão ter um núcleo centralizado. É não estriado porque não vai ter as estrias transversais. Beleza? E a contração da musculatura lisa ou não estriada é uma contração lenta e involuntária. Além dela ser devagar, nós também não controlamos. Então, gabarito, essa questão, gabarito letra C. Uma ótima questão de histologia que deu pra gente lembrar um pouquinho sobre tecido muscular. Beleza? Ei, monstrinho, gostasse? Ei, menina, gostou? Então eu espero vocês aqui nas próximas. Se inscreve aí no canal e manda pros amigos. Beijo no coração. Valeu!